Estou escutando alguns tiranossauros rex por aqui Parece que estão mandando amizade um pro outro Foi aqui embaixo Vamos chegar na cautela, pera aí Bem na manha Ali ó, tô vendo alguma coisa Tá, tem avas, tem dois avas Ué, mas eu tô escutando por aqui Ué, cadê? Olha lá na frente tem uma carcaça Deve ser desses tiranossauros rex Ali estão eles ó Ah, o tiranossauros rex Na verdade tá mandando amizade pro camara Eu achei que tinha outro tiranossauros rex Mas não O camara mandou agressivo agora Ih, tá tretando Tá lutando ali, vamos chegar perto Vamos dar uma olhada Olha lá, estão se mordendo tudo E tem o Taraptor que tá em volta também tentando morder o camara Nossa, o salto que ele deu Eita Outrex ameaçando Tá todo mundo se batendo Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em volta Mas não, beleza Olha, lá embaixo tem o halo Ih, derrotaram o Uta, coitado Nossa, foi pego Outrex ameaçando o camara ainda Eu vou tentar pegar aquele alossauro lá Bora, 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 bora Vou pegar aquele meliante Ah, vai ser tu amiguinho Eu tô com fome, me desculpa Vou ter que te pegar Você está me desafiando, é Vamos dar a volta aqui por ele Olha o cara ali, ó Olha ali, olha ali Ih, rapaz, será que ele vai vir pra cima? Acertou Bora, 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 bora Opa, opa Ih, o aparelho tá mordendo Ai Morde, morde Ah, agora eu tô atrás de ti, ó Toma essa Toma Toma Aí, ó Vou derrotar ele Aí, já era Muito bom E caraca Ainda bem que o giro do ceratossauro é bom, hein Ainda bem Foi uma batalha bem dura Eu quase, quase fui eliminado Me deixou com dois de sangramento Mas tá, tudo bem Conseguimos derrotá-lo aqui Vamos se alimentar da carne do meliante agora Caraca, peraí Vou ter que deitar Opa, peraí Pronto Tô aqui do lado bem de boa Tiranossauro Rex olhando pra mim Tá pensando se vai vir aqui pra cima Tem outro Camara lá na frente Paradão lá, bem de boa Eu acho que ele vai subir, provavelmente Porque tem um laguinho aqui em cima Então ele pode ir se refrescar ali Realmente Ó, já desceu ali uma gota de sangramento, beleza Agora tô com só uma O Tiranossauro Rex acabou caçando o Stegossauro Ao invés do Camara Até porque faz mais sentido, né Obviamente Mas, bom Vou ficar do lado aqui da minha carcaça Bem tranquilo O Camara lá tá passeando, tá subindo Bem como eu imaginei Ele vai querer mesmo entrar no laguinho Que tem ali em cima E beleza, né Vamos ficar aqui deitadão Alguns momentos depois Eu acho que o Tiranossauro Rex Tá vindo na minha direção Tá atrás da plantinha ali, ó Uma dádiva dos ninjas Ele acha que eu não vi ele Quem tu quer, velho Sai daqui, T-Rex Sai daqui, velho Carcaça é minha aqui Tu já tem a tua de... Ih, tá vindo Ó Sai, bicho O cara que tá vindo furioso, velho Ai, mandou amizade Aham Mandou amizade Comendo a minha carcaça ainda Olha a audácia Ih, beleza Fui expulso, velho Fui expulso da minha carcaçinha Lutada Com suor E aquele Camaraçauro foi embora já E ficou o outro só Aquele amigo dele Ó o cara vindo na minha direção, velho Sai da minha cola, bicho Que isso O cara O cara comeu toda a minha carcaça ali E veio pra cima de mim agora Beleza, né Vou sair fora daqui Eu vou tentar chegar naquele laguinho Que eu falei que tinha Até deixa eu utilizar o faro aqui Pra dar uma olhada Vamos ver T-Rex tá me seguindo ainda? Ah... Não Não, aparentemente não Tá, ali ó Tô vendo o lago Bora Vamos por aqui mesmo Eu tenho que cuidar Porque pode ter algum predador aqui no meio Mas eu acho que não Mas pode ter Então a gente vai ter que ficar atento Principalmente perto dos lagos, né Que geralmente tem algum dinossauro que fica ali Com um ninho Ou até grandes manadas de herbívoros Também pode ter E aí, consequentemente Talvez algum predador em volta O bom é que eu consegui despistar Daquele tiranossauro Rex Ó Ele deu um grito até Tá lá na praia ainda Ah, beleza Tranquilo Tamo safe por enquanto Excelente Finalmente consegui chegar aqui E aparentemente Não tem nada Pelo menos parece Aquele camarassauro Deve ter ido lá pra cima Isso se ele chegou pra cá Ele pode ter ido Pra outro lugar também É, ué Eu ainda tô bastante machucado O bom seria na verdade Eu deitar E recuperar Mas eu não sei Será que é uma boa? Acho que é uma boa Até porque tipo Tá calmo, né Então a gente pode aproveitar Esse momento Pra realmente De fato Ficar 100% Ou não 100% Mas Um pouquinho melhor Que isso aqui A gente tá bem machucado É verdade Eu vou dar um grito Pra ver se tem Algum outro cerato Eu sei que na verdade O bom seria Eu não fazer barulho nenhum Mas Sei lá, né Vai que Algum cerato responde Isso aí já vai ajudar A gente bastante Porque Em grupo é melhor Do que sozinho Óbvio Vamos ver Vamos ver se tem algo E Não Beleza Realmente tá meio deserto aqui Vamos entrar no meio Da floresta E deitar Achei que assim Tá bom na verdade Aqui Ficar atento Claro também Já consegui Me recuperar bem aqui Eu ainda tô na redondeza Até agora Eu acabei de escutar Eu acho que foi Sei lá Foi muito baixo Acho que foi um rex Outro rex E ali na frente Tô vendo um psitaquinho Vou tentar caçar ele Vamos lá E Só pegar impulso Nem precisava Nem precisava Mas tudo bem Só pra gente pegar ele Definitivo Aqui ó Toma Já era amigão Tu é nosso agora Vai direto pro meu estômago Aí ó Vamos comer Bem de boa Aí Perfeito Aí Se alimentando É bom Uma dieta De herbívoro E ó Mãozinha dele ali Ih rapaz Acabou Mãozinha dele ali Tava Dando um tchauzinho É hora de dar tchau É hora de dar tchau Aí vamos só terminar De comer essa carcassinha Pequena E já era Seguimos em frente Já tá ficando de noite Também Ó só O sol já tá se pondo Aí ó Acabou Perfeito Rapamos tudo Não sobrou nada Seis horas e meia depois Eu tô vendo ali um giganotossauro E ele acabou de pegar o Uta Coitado E já mandou ali um gritão Pro Pro cadáver do Uta Tadinho Lá no fundo tem um portassauro Eu acabei voltando aqui pra praia Porque Lá onde eu tava No laguinho Acabou que tipo Não tinha nenhum outro dinossauro Então não valia muito a pena A gente ficar por lá né Até porque Quando a gente ficasse com fome A gente infelizmente Ia ter que sair de lá Do mesmo jeito E olha só o que eu encontrei Um ceratossauro Véi Coitado cerato Deve ter sido pego por Sei lá Aquele giga De repente Acho que sim E agora já tá ficando Bem de noite Eu acho que eu vou seguir Aquele giga Vamo lá Ó E acabei de escutar Alossauro Do outro lado Ainda bem que tá longe Tem um portassauro Caminhando solitário Lá na frente A gente pode tentar Incomodar ele também Mas eu acho que Não vale a pena Eu tenho que cuidar Porque tem que ele tirar Anossauro Rex Eu não sei se ele tá aqui ainda Mas sei lá né Acho que não Mas vamos ficar atentos também E falando em tirar Anossauro Rex Será que é ele lá E o giga O giga tá indo Na direção Eu estou sentindo Uma treta O giga Anossauro Acho que tá seguindo Tirando o Anossauro Rex Eu não sei E o portassauro Acabou entrando Dentro da água Tá ali embaixo Tá brincando De submarino E lá na frente Tem outro portassauro Ih rapá Começou a chegar Os saurópodes Agora Só faltou aqueles Camarassauros Que a gente tinha visto antes E eu acho que na verdade O giga não tá nem aí Pro T-Rex Tá andando pro lado Eu acho que agora Tá tudo meio pacífico Pelo visto O puerto tá mandando amizade Vou mandar amizade Pro puerto também Amigão aí puerto Tá bom a água Tá quentinha Espero que sim Vou mandar amizade Pro giga ali do outro lado Eu quero mostrar Que eu não sou hostil Eu sou bem de boa Incrível O puerto tá mandando Amizade direto Calma aí Ó Tão chegando perto Agora um do outro Peraí Eu acho que esse aí Não é o mesmo Tiranossauro Ah não é não Esse aí é outro Tiranossauro Rex Ah não é o mesmo Porque aquele Tiranossauro Rex Lá que tava tentando Pegar a gente Era preto E com alguns detalhes Vermelhos E falando nisso Olha só aquele bicho Vindo ver na nossa direção Mas aquele lá é branco Ih rapaz Vou dar um grito aqui Ó E aí pessoal Tudo bem? Ó tá mandando amizade Ó O Tiranossauro Rex Lá desistiu Vou continuar Mandando amizade aqui Espero que eles me aceitem No bando deles E o T-Rex Mandou uma amizadezinha Não sei se foi pra mim Eu tava olhando pro lado Ó Tá mandando amizade Ó Aí mandei Beleza Olha só A sociedade dos carnívoros Agora Opa Calma cara Calma aí Calma aí Cara Eu achei meio esquisito Essa andadinha de lado dele E o Porto tá ali ainda Tá Vamos seguindo reto aqui então Bom pessoal A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Vou me aliar agora A esses carnívoros mesmo Ficar mais ou menos aqui em volta Estamos dando amizade pra todo mundo Então parece que A paz aqui reinou Valeu então Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu likezão E principalmente ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço a todos Até mais E tchau Foi Esse Porta Sauro aqui Parece que não quer amizade não Ih rapaz Vamos dar a volta por ele Vamos ver o que ele vai fazer Será que ele vai dar um pisão Alguma coisa Ó Ó Ó Ah eu falei Hahahaha O Puerta agressivo Cara Se fazendo ainda E tem um Acro aqui também Sai daqui Puerta Não queremos você Tá vou seguindo ali Bora Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON